O Brasil é o pré-descobrimento, tá bom? Delícia! Essa receita é de 900, tá? A gente traz uma pimentinha... Outro sabor, quer ver a casa? Quer escolher outros, quer? Não, 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 não. Quer comer pra mandar mesmo, é isso? Então, eu vou pegar... E aqui, tem ao lado também uma folhinha aí pra vocês provarem de jambô aqui do lado. É uma colherada. Prato de transição pra depois servir a sobremesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí